Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com você que ficou com dúvida ou melhor, com curiosidade sobre o que é, como é cabelo frisado. Que história é essa, né? No vídeo de ontem eu toquei nesse assunto e muita gente acabou ficando curioso para tentar entender que cabelo é esse cabelo frisado. Eu tomei a liberdade também de usar uma imagem aqui nesse vídeo de uma pessoa real que eu atendi. Então assim, se você ficou curioso, quer entender um pouco mais sobre o cabelo frisado, vem cá, a gente vai falar sobre isso. Vem cá! Quero começar esse vídeo agradecendo você pelo retorno do vídeo de ontem. Agradecer você que assistiu, que curtiu, que comentou, que de alguma forma se isso tocou em você, se isso tocou pra você. Sinta-se assim, você não está sozinho, sozinha. Esse é o momento onde a gente realmente tem que refletir um pouco mais sobre a nossa própria imagem, sobre a nossa história. E esse vídeo de hoje, ele tem um pouco a ver com o vídeo de ontem, porque esse tal cabelo frisado, ele veio assim, como ele é, né? O que é o cabelo frisado? Eu já adianto que um cabelo frisado é um cabelo crespo, tá? Vou começar por aí. E também quero agradecer você que acabou de chegar aqui. Bem-vindo, esse é um canal de beleza com foco em cabelo. Meu nome é Abner Matias, eu sou cabeleireiro maquiador e vamos falar de cabelo. Aqui o conversa é cabelo, aqui todo mundo gosta de falar é de cabelo, então vamos lá. Cabelo frisado é um cabelo bem crespo, porém, ele não tem definição. Quando eu falo bem crespo, nem sempre ele é bem crespo, porque tem alguns cabelos frisados que eles não são tão crespos assim, mas eles não têm definição. Pensa o que é um cabelo frisado. Imagina um cabelo que fez uma trancinha bem apertadinha e depois você solta essa trancinha. Essa trancinha deixa o cabelo frisado. Aí tem aquelas maquininhas, aquelas chapinhas de frisar, que tem umas ondinhas bem pequenininhas e aí você vai frisando e deixa aquele cabelo todo frisadinho. Isso é o cabelo frisado. Cabelo frisado não tem definição. E isso pode acontecer, normalmente acontece, por conta da miscigenação, da mistura que a gente é, na verdade. E aí, como a gente brasileiro tem essa mistura de todos os povos, todas as raças e tudo, a gente tem vários tipos de cabelo na cabeça, numa cabeça só. E eu usei de exemplo, eu vou usar de exemplo aqui, uma pessoa que eu atendi numa consultoria e ela tem sim um cabelo frisado, mas não é no cabelo todo. O que ainda eu acho mais comum é o frisado em algumas partes do cabelo. No caso dela, o frisado fica todo na frente. Em alguns casos, o frisado fica atrás. Sabe aquele cabelo que você não consegue definição com nada? Você passa, o produto não define. Você passa de tudo, mas ele não forma um cachinho. Ele fica assim, como eu digo, às vezes, farofado. Um cabelo que não, ele não entra no esquema dos outros cabelos. Se você tem o cabelo todo assim frisado, você vai criar um estilo em cima desse frisado total. Agora, quando você não tem, como resolver um cabelo frisado? Eu vou usar, eu pedi a permissão dela. É a Wilciane, ela permitiu que eu usasse. Muito obrigado por permitir aqui a sua imagem no canal. E eu quero mostrar pra vocês um exemplo do que é um cabelo frisado. Se você, nesse momento, se identifica com esse caso, eu quero que você escolha... Escreva aqui, escolha. Quero que você escreva aqui no... Saúde! Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Se você passa por isso, você tem esse tipo de cabelo. E eu quero entender como você lida com ele. No caso dela, é uma questão que incomoda ela, porque ela não consegue, de alguma forma, controlar o cabelo ou fazer com que ele, ao ver dela, fique organizado. Ela não consegue organizar o próprio cabelo e isso incomoda muito o dia a dia dela. É mais complicado de lidar com esse cabelo pra ela. Então, vamos lá. Como que a gente pode resolver esse cabelo? É um cabelo naturalmente mais seco, exatamente. Um cabelo que precisa de muito mais hidratação e de muita nutrição. Essa nutrição, dessa parte da frente, na grande maioria das vezes, ela começa a ser necessária no couro cabeludo. Então, quando você vai fazer uma omectação e tem esse tipo de cabelo, você começa massageando os olhos no couro cabeludo e depois no fio também, né? Então, assim, começa aplicando no couro cabeludo e depois parte pros fios. Esse é um dos processos que ajudam você na hora de deixar esse cabelo muito mais hidratado, mais macio. Porque, às vezes, como ele sendo um pouquinho mais seco, ele resseca demais, ele tende a querer pegar água do ambiente e, com isso, fica mais complicado controlar esse cabelo pra ele ficar próximo do outro. Como eu já disse, se você tem o cabelo todo frisado, você faz um black que fica lindo, você vai criar um corte dentro dessa textura de cabelo, desse tipo de cabelo. Você vai fazer as possibilidades que rolam aí. É possível alisar? É possível alisar. Uma solução a se recorrer, nesses casos, é sim o relaxamento. No caso dela, ela dizia que quando ela alisava total, logo depois aparecia uma raizinha, porque a textura é muito diferente, né? O segredo é você criar uma textura mais suave nesse cabelo. Então, você pode fazer um relaxamento com a guanidina, você pode fazer um relaxamento com o tio glicolato, também funciona aí. Até um permanente afro nesse tipo de cabelo costuma aceitar muito bem pra melhorar um pouco mais a definição. No caso dela, eu acabei indicando ela trabalhar com a guanidina, que é uma coisa fácil de fazer. Vai dar uma soltada e uma realinhadinha nesse cabelo pra ficar mais próximo ao outro cabelo dela. Como vocês estão vendo aqui, a parte de trás do cabelo dela é bem mais solta do que essa frente frisada. Então, se você sofre com isso, você pode dar um jeito, quimicamente falando, de igualar essa textura de trás com a da frente, fazendo um relaxamento mais suave aí. Lembrando que toda vez que você relaxa o cabelo e usou uma fonte de mudança, uma química de mudança de estrutura, você precisa de reconstrução. E aqui, daqui pra trás, não vai precisar e a franja vai precisar. Então, tem que tomar todo cuidado, porque todo cuidado é pouco. É um cabelo naturalmente mais sensível. Ele quebra com muita facilidade. Tem isso também. Também é um lugar onde as pessoas escovam muito e ele acaba quebrando muito mais. Parece que ele tá sempre menorzinho. Na foto, deu pra ver certinho. A frente, ele tá sempre mais quebradinha. Ele é mais quebradiço? Não, é que ele é mais fraquinho. Então, você precisa deixar ele sempre bem hidratado, bem nutrido, pra poder aguentar essas escovas ou aguentar esse relaxamento que você faz aí. Relaxou, tem que reconstruir também. Eu queria falar um pouco mais sobre essa textura de cabelo, porque não é um bicho de sete cabeças, como a gente pensa. É só mais uma textura de cabelo que a gente tem que ir organizando pra se sentir confortável com a sua imagem, se sentir bem, tá bom? Eu espero ter ajudado você que tem cabelo frisado. Espero ter ajudado você que achava que tinha um cabelo assim ou assado e agora você sabe. Ai, nossa, meu cabelo então é frisado. Os frisados não têm definição. E daí que vem o nome frizz, certo? Bom, muito obrigado por assistir o vídeo. Se você ainda tiver muita dúvida de cabelo, coloca aqui nos comentários. Se você não ativou o sininho de notificação ativa, aproveita pra se inscrever no canal. Se você gosta do Instagram, vai lá pro Instagram. Meu Instagram é arroba Abner Matias. É muito bom ver vocês daqui por lá. Eu vejo muitas carinhas por lá e pra mim tem sido muito bom. Tá rolando algumas coisas, alguns presentes pra vocês lá. Ainda por conta dos 400k aqui do YouTube. Então corre pra lá quem quiser aproveitar alguns presentes que rolam lá. Aqui temos lives todo domingo, 5 da tarde. É muito importante frisar isso pra vocês. Reforçar isso aqui pra vocês. Porque a gente quer que vocês tenham maior acesso a assuntos sobre cabelo, autocuidado e beleza. Tá bom? Um beijo grande pra você. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.